Seu amigo Sacarneiro é um snop. Vamos editar um livro dele e não falamos uma única vez. Como é que ela é? A Snu. Talvez seja melhor não querer saber. Snu é um nome sueco ou dinamarquês? Esse não é o meu nome. O meu nome é Eva. Snu quer dizer esperta. Sabe quantas mulheres em Portugal morrem por ano em abode dos clandestinos ou mais tarde em consequência de os terem feito? Não sei nem me interessa. Pois eu sei. E interessa-me. Preciso de ir ver mais vezes. Acho-a inagulável. O homem que é cara do partido não pode ser casado e manter uma relação extra-conjugal. Isto é uma bomba que vai explodir em cima do PPD. São vocês, meus queridos, a maior revolução acontecida em Portugal depois do 25 de Abril. Quero deixar claro que se a minha situação for considerada incompatível com as minhas funções, escolherei a mulher que amo.